Como é que em matéria de Brasil, menina de 9 anos denuncia abusos do padastro à mãe. Acho que deu uma travadinha aqui. Ah, já apareceu pra gente, tá aqui a matéria. Menina de 9 anos denuncia abusos de padastro à mãe. Isso é um caso que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. O homem de 25 anos, ele foi preso depois da enteada dele de 9 anos a avisar a mãe que estava passando por essa situação de abuso dentro de casa. E olha como ela fez. Segundo as autoridades, a mãe da menina relatou que na última terça, semana passada, dia 30 de abril, a filha pediu pra que ela lesse uma carta que estava na bolsa e a mãe acabou esquecendo de ler a carta. Só que depois ela encontrou a carta e viu que ela descrevia, inclusive tá vendo a carta aqui, ela descrevia o que o padrasto estava fazendo com ela, os abusos que ele estava cometendo. E no dia seguinte, no dia 1º de maio, ela estava trabalhando, a mulher inclusive no feriado, mas ela recebeu várias mensagens da filha com áudios e vídeos mostrando os assédios causados pelo padrasto. Foi aí nessa hora que ela ligou pra uma amiga, a amiga acionou a polícia militar e o homem de 25 anos acabou preso.